Oi gente! Hoje, começando com a toalha na cabeça e no meu quarto aqui ó, cama tudo bagunçado do jeito que é sempre. Eu só arrumo a cama depois que eu tomo banho sempre. E esse vai ser o meu look de hoje, porque eu não vou sair de casa, então eu coloquei essa calça aqui né, que é tipo uma pijama mesmo, a meia longa, pra mim ficar quentinha, e o moletom do bubu, porque daí cobre aqui né, já que essa calça é colada, pra não ficar aparecendo nada. E esse vai ser meu look. E hoje gente, eu vou fazer um vlog do dia a dia aqui, tá bom? E é isso, hoje é uma quinta-feira aqui no Japão, e eu vou filmando aí o meu dia. Pronto gente, fiz uma trancinha aqui ó. E agora eu vou tirar a roupa de cama, pra colocar pra lavar. Gente, aqui é o corredor de alheia escada. Aí como eu tenho preguiça né, de levar todas as coisas pra lavar, eu jogo tudo aqui de cima gente, olha isso. Essas coisas são pra doar, mas olha ali ó, eu jogo tudo aqui em cima. Aí as coisas que é pra levar pra baixo, fica tudo aqui. Vou deixando tudo aqui, pra depois quando eu ir pra baixo, não precisa tipo ficar subindo um monte de vez. Agora, vamos recolher as roupas antes de descer também gente. Ó, porta aqui. Olha gente, olha essa situação desse quarto aqui ó. Olha isso, é que eu preciso arranjar um negócio pra colocar todos os nossos livros. Tá até caído aqui, porque o bobo socou aí né. E vou recolher as roupas agora antes de descer sempre. Esse quarto aqui é um quarto vaziozão ó, tem uma luz aqui. Que é mó escuro pra caramba, a gente usa só pra estender a roupa mesmo, ó. E aquela bagunça lá, né, do armário. Ali eu estendo já as roupas de cabide, entendeu? Aí já pega lá e já guarda lá. Aí quando eu uso a roupa lá do meu closet, eu já tiro o cabide e trago aqui. E é assim gente. Esse quarto a gente só usa pra isso mesmo. Por quê? Porque está vazio. E eu tenho alergia de pólen. Então, eu prefiro estender dentro e também não pega bicho. Porque uma vez entrou a aranha, né, porque eu estendi lá fora. E é isso gente, bora recolher roupa. Agora que eu recolhi, eu só levo no meu quarto e guardo todas as roupas. Porque é melhor guardar tudo, né, quando tem pouco, do que ir deixando. Aí eu faço isso sempre, antes de descer, gente. Mas eu já desci uma vez pra tomar banho, né. Vocês viram que eu... Mas daí é a primeira vez que eu desço. É porque pra mim, parece que se eu não tomo banho de manhã, não começa o meu dia, entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é tomar banho. Eu escovo o dente, claro, né. E eu tomo banho já. Porque eu não aguento. E ainda mais, na minha cabeça, gente, eu fico pensando assim. Eu prefiro tomar de manhã, porque todo mundo, a maioria das pessoas tomam a noite. Aí, tipo, o seu tem validade, não tem o banho, então. Só que na validade você tá, tipo, porque você toma a noite. Então, você tá fresquinho pra dormir. E na sua validade você tá acordado. Tipo isso, sabe. Você tá acordado e você vai encontrar pessoas quando você tá mais fedido do seu dia. Porque você vai encontrar pessoas, aí depois você vai tomar banho à noite. E eu não gosto disso, gente. Eu não gosto de tá na validade, sabe. Quando eu tô acordada. Então, eu gosto de tomar banho de manhã. Aí, quando eu vejo que eu preciso de outro banho, eu tomo banho à noite pra dormir também. Mas, normalmente eu tomo só de manhã. Então, por isso que eu sempre tô de cabelo molhado, gente. E eu lavo a cabeça todo dia. Eu não aguento ficar com o meu cabelo sujo. Eu não aguento, gente. O cheiro. Aí, eu não aguento. Então, é isso. Parece até que eu sou bem suja, né. Mas, é que eu não aguento mesmo. O meu óleo, sabe. Eu não aguento o cheiro do meu óleo que sai do meu corpo. Então, mas... Mas, isso é coisa minha, tá, gente. Não, assim... É, só... Posso ser um pouco esquisito. Mas, eu tenho um troço com o cheiro que é isso, gente. Vou continuar guardando aqui, que eu tô conversando com vocês. Aí, eu não tô guardando as coisas. Deixa eu guardar direito aqui. Oi, Thorzinho. Ó, gente. O Thor, ele... Ele tá aqui em cima porque eu trouxe ele. Porque ele não sabe subir escada ainda, né. Então, eu tenho que ficar trazendo ele. Ele fica chorando lá, sozinho. Aí, eu trouxe ele. Né, Thor? E, agora eu vou pegar... Porque eu guardei tudo, né. O que é daqui de cima. Vou pegar essas toalhas que são de baixo. E, eu vou pra baixo. Mas, essas coisas aqui, ó. Que eu deixei aqui, eu deixo aqui ainda. Porque eu vou subir mais uma vez. Pra passar o aspirador só, gente. Aí, ó. Que eu tenho que tomar cuidado, porque eu joguei as coisas. Pra descer aqui. Eu tenho que ir com cuidado procurando. E, pronto. Essa é assim que eu faço, gente. E eu tenho os meus negocinhos. Já tá lavando a roupa aqui, ó. Deixa eu guardar nessa, olha. Olha, gente. Pra quem não sabe, eu comprei um sofá novo, né. Que é uma cama, na verdade. Como vocês podem ver. E a gente não tem um lençol gigantesco ainda. Por isso que tá cor diferente. Aí, no final de semana, a gente deixa o sofá. Ó, o Thor tá chorando, gente. Ele tá lá em cima sozinho. Deixa eu pegar ele. Aí, eu vou aproveitar. E já vou levar o aspirador. Isso. Tá meia caído aqui. Oi, Thor. Oi. Deixei você sozinho. Deixei. Agora eu passo o aspirador, tá? Mas aí, gente. Quando eu passo o aspirador, ele faz xixi de medo. Então, eu vou ter que deixar ele lá fora. Vou ter que descer e subir mais escada do que o mínimo. Então, vou lá deixar ele lá fora no quintal. Vem. E aí, deixa eu... Isso. Deve ser um por um, hein? E aí, deixa eu... Cuidado. Isso. Pronto, gente. Agora eu vou passar o aspirador. E deixei o torno lá fora. Coitado. Gente, ele já fez duas vezes xixi no sofá. Por medo do... Do aspirador. Aí, a gente teve que lavar o colchão. Ainda bem que não é sofá, né? Ainda bem que a gente trocou o nosso sofá. Por um sofá cama. Então, é um colchão. E é fino o colchão. Então, a gente lavou o colchão. Estendeu duas vezes. E é bom que como é colchão, fica com a capa, né? Então, quando começar a ficar fedido, ou dá pra lavar sempre. Dá pra sempre lavar e manter a casa cheirosa, né? Porque eu não gosto que fique com cheiro de cachorro. E eu não quero que fique com cheiro de cachorro. Mas, acaba ficando. Então, a gente quer fazer o máximo de coisa que dá pra fazer. Pra não ficar com cheiro. Por isso que... A gente... Eu queria, né? Porque é mais fácil de limpar também aquele sofá. Porque o outro sofá era pesado. Aí, tinha que tirar do lugar pra limpar embaixo do sofá. Era bom. Era bom. Era bonito. Era bonito. Ele ergue a perna assim, né? Sozinho. E eu gostava pra caramba. Mas... Não gostava porque não dava pra lavar ele. Não dava pra... Limpar direito, né? Então, eu me desfiz e eu comprei aquele sofá lá que eu mostrei pra vocês. Porque vai ser bem mais fácil. E também, tá sendo muito bom deixar daquele jeito, tipo, tudo esticado. No dia a dia, eu e o Bubu, a gente deita lá. E fica tranquilo. É bem gostoso, gente. A gente assiste filme. Ou no final do dia, quando a gente deita lá, a gente senta. A gente tem um tempinho gostoso lá tomando chá. E é muito bom. Por isso que eu gostei muito desse sofá. Que é bem barato, né? Pra ser sofá cama. Quer dizer, é bem barato. Se comparar com o sofá, porque a gente pagou, acho que, 24 mil na cama. E é isso, gente. Bora passar respirando. Peguei um lençol, né? Rosa, que não combina. É porque a gente não tem outro lençol pro sofá. E eu vou trocar só um lado aqui. Pra lavar esse lado, tá, gente? Porque amanhã vai vir visita. Aí quando vem visita, eu coloco os dois colchão, né? Guardo e deixo o sofá. Aí eu pego só o meu lençol e coloco em cima. Então eu preciso lavar um lençol bonito. Então, pra poder lavar o lençol bonito, eu vou colocar esse rodo aqui. Por enquanto. Porque eu não tenho outro. Eu preciso comprar outro lençol. Ainda aqui tá com dois lençol, gente. Eu só tenho problema... Eu tenho problema com esse negócio de cheiro. Aí tem um lençol aqui que tá encapando esse. Aí esse branco aqui já é um lençol. E esse é outro lençol que eu coloco por cima, hein? Porque eu não quero que o colchão fique com cheiro, sabe? Vou colocar o rosa por cima. Aí esse branco eu quase não lavo, não. Vou laçar só de vez em quando. Vou deixar esse rodo aqui pra poder lavar o lençol bonito. Gente, a máquina terminou de lavar. Então já vou estender e botar a roupa de cama, né? Pra lavar. Ai, gente. Dona de casa não é fácil não, hein? Mas a roupa de cama eu só lavo uma vez por semana, né? Por isso que hoje tá corrido. Hoje tem mais coisa pra fazer. Mas normalmente eu só lavo as roupas e passo o aspirador e um pano molhado no chão. Mas bora levar as roupas então. Mas bora levar as roupas então. E agora eu vou passar um pano molhado. Mas esse pano molhado ele é um pouco diferente. Ele é meio tipo seco. É tipo uma limpeza molhada a seco. Eu tenho esse daqui, ó. Esse negócio é muito bom. Esse daqui é uma esponja, né? Que você molha e dá pra sair, né? É pra tirar a água e passar na casa. Esse daqui eu faço só uma vez por semana, né? Então esse daqui eu não vou fazer com isso. Mas no dia a dia eu passo esse aqui, ó. Aqui você coloca um lenço aqui umedecido e passa na casa. Então eu vou usar esse aqui. Porque o chão do Japão não é feito pra ficar molhando, né? Então, ó. Esse é o lenço. Aí você coloca nos buracos aqui. Aí eu vou passando o desinfetante e eu vou passando no chão nessa daqui. E olha que sujeira, gente, que sai. Então, é isso, gente. É só tira e joga o papel fora e já era. E, gente, terminei minha faxina, né? As almofadas vão ter que ficar ali por causa que tá lavando. E eu não quero que pegue cheiro de ser humano ou de cachorro ali. Então, o Thorzinho aqui não dá pra ver na cama. Mas ele tá aqui do meu lado. Deixa eu baixar aqui. Talvez deu pra ver. Ai, deu pra ver, Thorzinho. Ai, gente. Vou vir bater um papo aqui com vocês. Gente, tem um monte de gente que pergunta se eu sou japonesa ou não. E eu não sou. É o meu sotaque estranho mesmo. Eu tenho sotaque estranho mesmo, entendeu? Por quê? Porque eu morei minha vida inteira aqui no Japão. Eu sou brasileira. Nasci no Brasil, em São Paulo, em Marília, né? Interior. E vim aqui no Japão por causa dos meus pais. Meus pais eram missionários. E já falei nisso em outro vídeo também. Expliquei melhor que meus pais vieram aqui como missionários, né? Então, eu vim aqui com eles com sete meses de idade. E até então, eu moro aqui pra sempre, gente. Às vezes eu vou pro Brasil passear. Às vezes eu vou lá estudar. Algumas coisas... É, alguns... É, algumas coisas, né? Tipo, um mês só ou duas semanas. Essas coisas. Ou em alguma conferência que eu vou lá pro Brasil. Mas, eu moro aqui, gente. Eu sempre fui alfabetizada aqui no Japão. Desde o prézinho eu fui na escola japonesa. Ensino médio, tudo. Tudo. Até a faculdade eu fiz nas escolas japonesas. Por isso que meu português é tão estranho assim. Mas, ainda que eu falo português. Porque meus pais falavam português comigo dentro de casa. E eles não deixavam que eu falasse em japonês dentro de casa, né? Porque tem um monte de filhos de brasileiros, tipo eu, que moro aqui a vida inteira, que não falam mais o português. Porque os pais não ensinaram e não, tipo, impuseram que eles falassem português, né? Então, eles falam em japonês fora de casa, em japonês dentro de casa. E os pais aproveitam isso pra aprender o japonês, né? Com os filhos. E os filhos acabam perdendo o português. Né, Thor? E é isso, gente. Por isso que eu sei falar o português, mas o meu português é estranho. Mas, quando eu escrevo português, eu escrevo direitinho, tá, gente? Eu leio a bíblia em português. Eu leio livros em português. Minha mãe que me alfabetizou em casa. E o meu irmão também, né? Então, a gente sempre leu as coisas. Dentro de casa eu sempre ponho em português. Mas, como o ambiente não era do Brasil, né? Tipo, na TV não saía gente falando português. A gente não tinha antena do Brasil. A gente sempre assistiu os canais japonês. Então, tipo, o único lugar que eu ouvia português era dos meus pais e na igreja. O Thor tá lombendo aqui em minha mão. Mas é isso, gente. Por isso que meu português é estranho. E ainda que eu falo português, né? Então, eu dou graças aos meus pais que impuseram isso. Às vezes a gente falava uma palavra em japonês. Aí, a gente tinha que pagar os nossos pais. Tinha multa, gente. Tinha multa de Shaku-en. Aí, minha mãe falava Shaku-en. Tipo, a gente falou alguma palavra em japonês. Aí, minha mãe já falava Shaku-en. Porque, como eu e meu irmão já estudaram na escola japonesa. Era fácil a gente falar em japonês. Nós dois, né? Só que daí minha mãe ficava brava. Então, é isso, gente. Minha mãe deixou de aprender o japonês por nós, né? Com a gente. Pra que a gente pudesse ter o português na nossa vida. Né, Thor? Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre mim. Ou a minha vida aqui no Japão. Comente aí nos comentários. E muito obrigada por terem assistido esse meu vídeo. E esse papinho que eu tive aqui. Né? De última hora. E até o próximo vídeo. Tchau!